Boa tarde pessoal É eu mostrando mais uma vez aqui Os leitãozinhos E a porca Estamos no 15 dias Olha que graça 15 dias de nascido Acabei de chamar o nome Que bonito Acabei de chamar o chiquinho Que eu moro na cidade Então tem que ficar no chiquinho Pra vizinha não reclamar Todo dia tem que lavar Dá uma olhada A primeira porquinha Que eu tive Sempre cuidei de coisas dos outros No mato rosto Depois eu vou fazer uns outros vídeos Vou postar os outros vídeos De um passeio que a gente fez No mato rosto De uma cavalgada Você se inscreve no No youtube aí Dá um joinha e se inscreve no canal aí Vamos ver se a gente vai A prosseguir A continuar Ai que graça E aí E aí Como bateu sem like, sem inscritos, valeu a pena tanto sacrifício, primeira cria, oito leitão, tanto esforço, valeu a pena tanto sacrifício.